Voltou, agora voltou. Estamos começando mais um podcast, podcast Foco Alto, e aqui iremos compartilhar com vocês alguns princípios para você desenvolver concentração, foco alto, nível de foco alto. Eu sou Alex Toneira, estou aqui com o Vitor Coach e estamos em clima de aquecimento para o desafio do Foco Alto, que é um evento 100% ao ano gratuito, que vai ocorrer no dia 24 até o dia 27 de maio. Para você se inscrever, basta clicar no link na descrição ou na bio do Estragando Vitor Coach ou no site foco alto.com. O tema de hoje é, esses são os perfis de pessoas que não são recomendados. Minha fórmula, minha fórmula. Minha fórmula da meditação. Não, em fórmula da meditação. Não, e o fórmula da meditação, você não falou? Não, você falou do desafio. Eu falei. Não, você falou do desafio, você não falou do fórmula, não. O que tem mais para a fórmula? Ué, que depois do evento a gente vai abrir inscrições para o fórmula. É, pessoal, depois do evento que eu acabar, o desafio do foco alto, vai abrir inscrições para a fórmula da meditação. Pronto, falei. Recaptura o que é nível de foco alto. Recaptura o que é nível de foco alto. O que é nível de foco alto para você? Nível de foco alto é aquela pessoa que tem um nível que ela não se distrai fácil, ela sabe o que sente e ela tem um nível de concentração maior que as outras. Tá certo? Tá, mas o que que diferencia uma pessoa que tem um nível de foco alto de uma pessoa que tem algum outro nível de foco? Qual que é a diferença que você nota, assim, na pessoa? Tem intensidade das coisas. Tem pessoas que tem um nível, tem menos concentração, tem pessoas que tem mais concentração. Você se considera uma pessoa que tem muita concentração? Na média. Nível de foco alto, médio. Não, desculpa, nível de foco médio. É. Interessante. Muito interessante. Então, vamos para a próxima pergunta. O fórmula da meditação é para qualquer pessoa? O fórmula da meditação é para qualquer pessoa? Você acha que é? Troca de combos aí, Elvi. Vai para o outro lugar aí. Tá travando? Não, tá ocupado, cara. Você vai ter que ter um pouco de paciência, entendeu? Você vai ter que ter um pouco de bondade, de ter um pouco de paciência aí. E de me avisando. O fórmula de meditação é recomendado para qualquer um? É recomendado para qualquer um? Você acha que é recomendado para qualquer pessoa? Eu acho que é. Por que você acha que é para qualquer pessoa? Qualquer pessoa de qualquer cidade, qualquer planeta Terra. Você acha que é para qualquer pessoa? Por que você acha que é para qualquer pessoa? Não, tem pessoas que vai estar limitadas, né? Limitadas, assim, pessoa, né? Como assim? A pessoa tem Covid lá, está na cama lá. Ela não vai poder fazer, né? Covid lá na cama. Não, mas... Não, mas uma pessoa que tem Covid, dependendo do... Porque, assim, o Covid vai se manifestar nas pessoas de diferentes formas, né? Cada pessoa tem um corpo, um organismo. Então, tem pessoas que, às vezes, pegam Covid e não... Não, mas eu estou falando que ela está na cama. Está na cama com falta de ar, falta de ar, está no UTI. Ela não vai poder, praticamente, estar... Não, ela não vai poder... Esse perfil de pessoa, infelizmente, não vai poder fazer meditação. Você falou nível de pessoa? Você falou nível de pessoa? Não, esse tipo de... Esse perfil de pessoa. Perfil. Ah, sei. Entendeu? Você perguntou quais... É para qualquer tipo de pessoa, né? E a verdade é que não. Vamos imaginar uma pessoa lá que mora na roça. Entendeu? Pessoa que mora lá na roça. É bem humilde lá na roça. Que, às vezes, não tem. Não com acesso à internet. Entendeu? Esse perfil de pessoa, ele vai... Está limitado à questão da internet. Entendeu? Porque, para poder fazer o fórmula da meditação, a pessoa precisa ter uma boa conexão de internet. Não boa, não excelente, mas, mais ou menos, a internet precisa ser, porque senão vai ficar travando as aulas toda hora. Então, para poder carregar a página do fórmula da meditação, a pessoa precisa ter uma boa conexão de internet. Então, a pessoa que não tem internet, ou não tem uma boa conexão de internet, esse perfil de pessoa já, infelizmente, não é possível de fazer o fórmula, né? Mas, assim, respondendo de uma forma objetiva a sua pergunta, o fórmula da meditação não é para todo tipo de pessoa. Sabe por quê? Vou falar. Porque, às vezes, tem pessoas, por exemplo, que têm problemas intelectuais. A gente tem pessoas que têm problemas intelectuais, tem pessoas que têm problemas cognitivos. Tem pessoas que têm outros tipos de síndromes. Então, esses perfis de pessoas não são recomendados. Por quê? Porque, como é que ela vai aprender o fórmula? E como é que depois elas vão, sabe, poder meditar? Porque essas pessoas têm problemas de aprendizado, entendeu, cara? Então, precisa a pessoa, pelo menos, ter, digamos assim, conseguir compreender o que eu estou falando, entendeu? Tem que saber ler, escrever também. Essas coisas que, às vezes, a gente olha assim, é básico, né? Para a gente ler, escrever, entender o que o outro está falando. Mas, para algumas pessoas, isso, às vezes, não é possível. Então, não vai ser possível. Esses perfis de pessoas entram no fórmula da meditação, infelizmente. Então, qual que é o público que procura a fórmula de meditação? Quais são os tipos de pessoas? Boa pergunta. Olha, eu acho que, assim, os dois perfis de pessoas que eu acho, assim, que é interessante que vai procurar o fórmula ou o que procura, são pessoas que querem ter mais concentração, né? E tem como objetivo ter um nível de foco alto. Ou seja, ela percebe que ela precisa ter mais concentração. Ela percebe que ela é desatenta, ela percebe que ela tem esse tipo de problema durante o dia a dia dela. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil que eu vejo também, que é claro para mim, assim, é a pessoa que quer aprender sobre meditação. Então, fórmula da meditação... A internet está boa, cara? Está ok? Está, tudo ok. Beleza. Está me avisando aí. Então, o fórmula da meditação é para pessoas também que querem aprender sobre meditação. Entendeu? Que tem esse propósito, que tem esse objetivo, já ouviu falar a respeito e quer ter esse benefício. Então, para esses dois públicos, é bastante interessante eles entrarem no fórmula da meditação. Você consegue enxergar algum outro perfil de pessoa que quer entrar no fórmula. Pessoas que fazem yoga? É, mas o yoga pode até ser. Pessoas que fazem yoga, às vezes, também estão mais aptos a procurar meditação. Boa. E tem pessoas que estudam, já leram um livro, às vezes, já têm um pouco de conhecimento sobre meditação. E quer ter outros benefícios dos quais a gente não aborda. O que eu sempre falo é sobre concentração. É o que a gente sempre fala. Mas, a meditação, ela pode proporcionar outros benefícios que, muitas vezes, eu e você, a gente costuma comentar aqui. Por exemplo, a intuição. Então, para as pessoas que são muito religiosas, sabe? Essa questão do silêncio, essa questão do estar no momento presente, é importante para elas, para aflorar essa questão espiritual. Então, para elas é interessante essa questão que a meditação ajuda. Ansiedade. Pessoa que, às vezes, está ansiosa demais, né? Escuta falar que a meditação é bom para a ansiedade. E aí, pode ser um potencial pessoa para entrar no fórmula também. Pessoas que... Pessoas que, às vezes, é muito, assim, acelerada, sabe? Muito pensamento o tempo inteiro. Às vezes, estresse. Com muita facilidade no dia a dia. Esse é um... É um outro perfil de pessoa interessante também. Né? Tem algum outro... Outro perfil de pessoa, assim, que você... Pessoas que estão interessadas, curiosas, para saber o que é meditação, essas coisas. Ouviu falar em meditação. Está interessada, em geral, em meditação. Verdade. Pessoas, em geral... Mas, assim... É... É, tem... Não, verdade, verdade. Pessoas estão interessadas em meditação. Mas, às vezes, pode ser que a pessoa... Ela gosta ou estuda outro tipo de meditação, do qual a gente não ensina, né? Esse negócio que você falou que é concentração, acho que a pessoa não iria procurar. No caso, ela não iria vincular a meditação à concentração, entendeu? Depois que fica o conhecimento que a meditação pode aumentar a concentração, cai... Ela descobre que ela pode ser usada para concentração, aumentar a concentração. Inclusive, é por isso que eu falo de concentração. E a gente apresenta para a pessoa que a meditação é o veículo. Que eu acho que seria mais interessante para a pessoa aprender como ter mais concentração do que como meditar. Apesar de ter dois públicos, né? Vamos para a próxima pergunta, então. Qual o primeiro perfil da pessoa que não é recomendável que entre na fórmula de meditação? Olha, o primeiro perfil é aquela pessoa que... O primeiro perfil é aquela pessoa que não tem a cabeça aberta, sabe? É aquela pessoa que não está apta para poder aprender um pouco com a gente. Então, esse primeiro perfil é um primeiro perfil que talvez não seja recomendado que ele entre. Por quê? Porque ele não está apto a ter um pouco de humildade para poder aprender um pouco comigo do que é ensinado dentro do fórmula da meditação. E assim, tudo que eu sei sobre meditação é porque eu tive a humildade de aprender com outras pessoas e as outras pessoas também tiveram essa bondade de compartilhar um pouco do conhecimento delas comigo. E eu agarrei essa oportunidade de aprender com elas. Então, quando a gente oferece o fórmula, a gente está dando para as pessoas a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento detalhado. Então, esse primeiro perfil de pessoa é o primeiro perfil de pessoa que normalmente não é cabeça aberta para poder aprender, não é muito acostumado às vezes a seguir regras. Qual é o segundo tipo de pessoa, o perfil de pessoa aí que você enxerga? Qual é o segundo perfil? O segundo perfil de pessoa é o perfil de pessoa que não segue o método. O segundo perfil de pessoa é aquele tipo de pessoa que não segue o método. Então, o fórmula da meditação, ele é um método. É um método que é capaz de fazer com que você consiga atingir um nível de foco alto. Esse é o objetivo, esse é o propósito do fórmula da meditação. Sim, você vai aprender meditação lá dentro, você vai aprender como diminuir sua ansiedade, você vai aprender técnicas de respiração, mas o objetivo final é você sair do curso transformado com um nível de foco alto. E é um método, né? A gente fala que é um curso, mas é um método. É um método, é uma metodologia. Qual é o tipo de pessoa? Não, calma aí, eu não concluí ainda não, eu nem falei. Eu nem falei do que é isso, tá tão acelerado hoje. Vamos, calma. E aí o fórmula da meditação, cara, ele é um método. E aí a pessoa entra no fórmula e ela não quer seguir, entra no fórmula, mas ao mesmo tempo, ela compra outro curso paralelo. Você entende? Ela compra, por exemplo, o nosso curso, fórmula da meditação. Entendi o que você quis dizer. Em paralelo. Ela tem que aprender duas coisas ao mesmo tempo e isso eu acho que não vai dar certo, muito certo, não. É, e em paralelo ela compra... Diferente, totalmente diferente. Pode dar certo. Como? Coisas totalmente diferentes. Pode dar certo, sim, entendeu? Como assim? Mas coisas que... Porque coisas que têm um pouco de semelhança em cursos, a pessoa fica confusa em qual curso que ela aprendeu determinada coisa. Agora, em coisas diferentes, ela já sabe que é aquela coisa que ela aprendeu em determinado curso. No nosso curso, por exemplo, então, por exemplo, ela compra o curso nosso e depois compra um curso de outra coisa. Não é de meditação, não. Tudo bem. Agora, no curso da mesma área, entendeu? Ela compra o fórmula da meditação e depois compra outro curso de... O curso de Mindfulness. Não é bacana, por quê? Porque é recomendado você ter um mentor e seguir só aquele mentor, só aquele professor, só aquela pessoa, entendeu? E às vezes até fica confuso, porque escuta o que um fala, escuta o que o outro fala, você fica confusa sobre o que vai colocar em prática. E às vezes a proposta do outro curso é diferente do meu. E aí conduz o aluno de uma forma diferente também. Então, é recomendado comprar um curso, focar só nele. Pelo menos com a gente, a gente recomenda isso. E qual é o terceiro tipo de perfil? Olha, o perfil 3, de pessoa que não é recomendado que não é recomendado que entre no fórmula da meditação é um perfil de pessoa curioso. Entendeu? É aquela pessoa que está curiosa para entrar lá dentro. E o que eu recomendo para as pessoas curiosas? Eu recomendo que se você está curioso aqui no nosso projeto, é recomendado que ela participe do desafio do Foco Alto, o que é o evento onde eu ensino o que é de fato o fórmula da meditação. Eu dou teoria, ensino muito conteúdo lá dentro, conteúdo prático, e realmente ensino como é a metodologia, como é o método do fórmula da meditação. Quatro aulas, eu ensino isso para a pessoa. Para a pessoa que está curiosa entender, olha, é isso mesmo que eu quero ou não, ou é só curiosidade mesmo da minha parte. E aí, não é recomendado que a pessoa curiosa entre lá dentro do fórmula, por quê? Porque se ela está curiosa e está recente, não me conhece, não conhece o método, ela vai querer pedir a garantia de volta. Vai querer pedir o reembolso de volta. E é melhor a pessoa entrar no curso se ela já tem certeza que é aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Entende? Eu não sei se você conseguiu compreender o que eu... Isso faz sentido para você? Faz sentido. Pessoas curiosas. Sim. Qual que é a taxa de eficácia para a pessoa, um indivíduo que tem um problema sem ser físico mentalmente e tem um problema de concentração? Qual que é a taxa de eficácia que ela praticar a meditação vai dar certo? Olha, eu não tenho de forma clara e exata a taxa da eficácia da meditação na vida do indivíduo, não. Até mesmo porque talvez eu vou precisar de aparelhos, alguns equipamentos para poder analisar esse tipo de coisa, analisar a performance dele, analisar como é que está o cérebro dele. E isso pode variar de pessoa para pessoa, de tipos de meditação para tipos de meditação. Então, assim, esse dado eu não consigo trazer para a pessoa. O que eu consigo trazer para a pessoa é uma diferença do que pode acontecer no dia a dia dela, onde ela mesma vai perceber pequenas diferenças. Ela vai perceber que ela vai estar mais concentrada, vai perceber que está mais atenta, vai perceber que o fluxo de pensamentos dela diminuiu um pouco, vai perceber que ela está mais calma, mais tranquila. tudo isso são observações que a pessoa consegue perceber. Depois de oito semanas que eu recomendava, se o aluno da fórmula de meditação não tiver o nível de foco alto, pode ser que o aluno, o público é errado? Pode ser que o aluno é o público errado? Ele esteja, entrou na fórmula de meditação, mas a fórmula de meditação não é para ele? Olha, pode ser por causa disso. Pode ser por causa disso que ele não conseguiu ter um nível de foco alto em oito semanas. Às vezes, pode ser por causa disso, sim. Era uma pessoa às vezes curiosa, era uma pessoa que não era o público. Olha, eu já vi em vários workshops onde a pessoa é curiosa para o dinheiro, entendeu? Qual que é o valor do custo? Você já falou isso, mas, qual que é o valor do custo? A pessoa fica perguntando assim, qual que é o valor do custo? Eu já vi várias coisas, eu já acompanhei um cara aí, eu queria dar um custo na hora de telecomunicações, e o pessoal ficava perguntando qual o valor, entendeu? No final só que ele ia apresentar o valor. Exatamente, para ter certeza que as pessoas que iam ficar até o final com ele estariam realmente interessadas no curso. Então, às vezes, pode ser pessoas erradas, entendeu? É tipo uma estratégia. Tipo assim, se você tem interesse em determinada coisa, independente do valor, você vai querer contar, entendeu? Então, independente do valor no final que esteja lá, ó, vem, assista a aulas, o desafio, assista a apresentação do curso, depois você conclui o valor, ah, chegou no valor, será que você tem esse valor mesmo? Será que esse valor não é tão alto? Será que o que você vai aprender no curso compensa de certa forma economicamente, talvez? se você fosse procurar outros métodos, será que ele resolve o problema? Talvez você vai gastar o mesmo, mais valor, o mesmo valor em outra coisa para resolver o seu problema em medicamentos, em psicólogos, em teatro, em profissionais que vão te ajudar. E esses profissionais, uma consulta aí deve ser uns 300 reais, entendeu? Eu não sei o valor mais exato, mas deve ser por aí, uns 150, 300 reais, dependendo do profissional, dependendo do quanto ele é profissional, entendeu? Tem pessoas médicas que recebem muito mais, entendeu? Por causa ele já tem um público, já está na profissão há muito tempo, já tem muito mais experiência, entendeu? Se você for olhar 300 reais, quantos que dá, 4 vezes 300, 1.200, né? 1.200 já é maior que o curso, entendeu? Talvez o seu problema pode ser resolvido através desse curso, desse método, de forma, aí você pode analisar, ó, então, você pode comprar o curso, se o curso não estiver funcionando, estiver dando uma evolução em você, em 30 dias, você pode ter o reembolso dele, pedir o reembolso, pela própria Hotmart ou para o suporte e é isso, pessoal. Então, não tem erro, mas 30 dias, 30 dias, acho que, é assim, o Victor recomenda os 60 dias, né, para você mudar a rotina. Então, em 30 dias, você vai ter a metade, né, a metade do resultado, talvez. Então, não vai ser concluído. aí você diz aqui, se o público pode ser errado, talvez o público esteja certo, mas você não conseguiu concluir em 60 dias, não conseguiu mudar a sua rotina em 60 dias. Então, você tem algo mais a falar, Victor? Não, eu só ia falar que tem pessoas que, às vezes, independente do valor do produto, do curso, por exemplo, se quiser entregar de graça para a pessoa, a pessoa não vai aceitar. A pessoa não quer aquilo nem de graça. Por quê? Porque ela não vê o valor naquilo, ou seja, o público, o perfil de pessoa está errado. Então, quando oferece o fórmula é para as pessoas que realmente têm interesse nesse tipo de assunto, têm esses objetivos. Então, esse foi mais... Ó, última pergunta, qual será o próximo podcast? O próximo podcast... O próximo podcast... Peraí, deixa eu só lembrar aqui, cara. O próximo podcast vai ser sobre as oportunidades e os obstáculos do desafio do foco alto, do evento, desafio do foco alto. A gente vai falar tudo sobre o evento realmente, como é que funciona o evento, toda a estrutura que a gente está criando lá dentro. Então, esse foi mais um podcast. Antes de terminar, eu vou deixar um convite para você participar do desafio do foco alto, que é menos de uma semana, acho que são quatro dias, começa no dia 24 e termina no dia 26. É um evento de cento-aí, gratuito, e se você quiser se inscrever, se você quiser, tiver curiosidade, por curioso, tiver curiosidade, que quiser aprender sobre um pouco de desenvolvimentação, é totalmente gratuito, vai começar no dia 24, que eu já falei, vai terminar no dia 7 de maio. Se você quiser se inscrever, as inscrições estão abertas, e basta clicar no link dessa inscrição do vídeo, ou na bio do Instagram do Vitor Coach, ou acesse o site desafio do foco alto.com para se inscrever. E deixa aquele comentário, se inscreva no canal, deixa aquele like, e é isso, pessoal. Esse foi o mais um podcast, e nos vemos em breve.